Então agora nós vamos finalmente fazer a listagem dos recursos da API. Então vamos abrir com o nosso controller, com o nosso support. Control P, support controller, controller da API. Vamos lá no nosso método index. E aqui a gente vai trabalhar nele então. Se eu não tivesse feito todo esse aparato, onde a gente centralizou, a nossa lógica, etc., o que eu faria? Simplesmente aqui, supports. Faria uma variável. Recebe support. Pegar o nosso model. Paginate. Esse termo de retorno ao collection, tudo bonitinho, com todas as informações que eu preciso. E aqui eu retornaria, então return. Eu pregarei aqui o nosso resource, que a gente já fez. Então support resource. Aqui ele tem a padronização dos retornos da nossa API. E aqui eu faria um collect, já que ele é uma collect. Então veja que eu tenho aqui um método collection. E retornaria a nossa collection, dessa forma aqui. Isso aqui já resolveria. Deixa eu só importar aqui o nosso model. Só para exemplificar. Vou ler bonitinho. E vamos ver o que acontece. Aqui no nosso client. E agora eu vou simplesmente fazer um get. Clica aqui nos nossos headers. Beleza. Um get. Nenhum parâmetro. Nenhum body, nem nada. E manda enviar. Veja, retornou aqui para mim. Tudo bonitinho. Perfeito. Então veja que funciona. E se eu olhar aqui embaixo. Aqui está um pouco difícil de ver. Deixa eu ver aqui. Ele me retorna todas as informações que o meu client. Seja com Vue.js. Seja com React. Seja com Nust. Enfim. Ele precisa para eventualmente fazer a paginação. Não para eventualmente. Mas sim para fazer a paginação. Então tem a informação de qual que é a página atual. Então com o total de itens. Qual que é a próxima página. O total de itens. Mas o path. Qual é o URL que a gente está. Se tiver algum carry parâmetro. Ele passa tudo aqui. Então todas as informações que eu preciso para fazer essa paginação. Aqui. Porém no nosso caso. A gente tem uma dinâmica diferente. A gente tem que trabalhar em cima dela. Então isso aqui seria uma alternativa. Caso. A gente não tivesse utilizado. Todo o nosso padrão que a gente criou. Então o que a gente faz aqui. Vamos criar a nossa varia suposta normal. Aqui a gente vai lá do nosso service. O nosso service retorna esses dados. O nosso service. E nós temos lá um método. Get all. Que retorna um. Temos aqui o get all. Que retorna. Um array com todos os itens. Onde eu posso passar para lá o nosso filtro. Aqui ele tem um parâmetro filter. Eu posso pegar aqui quest. Filter. Isso aqui é uma forma. Aqui está aqui request. 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 Só para passar para lá o nosso filtro. Beleza. Então isso aqui. É uma forma. Acho que aqui vai dar isso. Deixa eu só conferir. Vou usar o nosso client aqui de novo. Nosso último request. Vai dar um erro. Porque eu preciso converter esses dados aqui. Aqui é um array. Para collection. Como a gente faz isso? Por lá eu vou ter um helper. Chamado collect. Que consegue fazer essa conversão. Isso aqui a gente resolve também. Manda enviar. Ó. Está dando erro aqui. Vamos debulgar isso aqui. Só para ver. Dá um dd. Para ver se ele consegue converter esses dados. Manda enviar. Os itens. Estou bonitinho. Ele acaba convertendo para array. Acho que aqui já está no padrão que a gente precisa. Para ver se não deu certo. Um array com todos os itens. Beleza. Ah tá. Aqui nesse caso. Ele não passa pelo nosso present. Ele simplesmente retorna um array com os dados. Eu precisaria converter item por item. Para fazer um map aqui. E converter esses dados. Para o padrão. Essa declas. Aqui. Então. Como a gente tem o objetivo para paginar. Então já vamos utilizar aqui o nosso paginete. Então vamos passar os parâmetros para lá certinho. Deixa eu até pegar do nosso outro controller. Só para adiantar aqui para a gente. Aqui tem os parâmetros. Tudo acertado certinho. Copia aqui. Beleza. Então estou passando para lá. Qual que é a página. O total de itens por página. O filter. E tudo aqui. Vamos dar um dd nisso aqui da mesma forma. Manda enviar aqui. Aí legal. Agora só pega aqui os itens. Agora eu tenho um retorno sabendo exatamente o que eu tenho. Então eu tenho aqui um itens. Que retornar para mim. Todos os itens. E estou chamando esse cara de get itens. Aí. Bonitinho. Beleza. Todos os itens que eu preciso. E agora eu passo isso daqui. Lá para o nosso coletivo. Beleza. Vamos ver esse dd. Manda enviar de novo. Aí. Veja que já funcionou certinho. Retornou todos os nossos itens. Get itens aqui. Aqui tem um total de itens por page. Eu vou seter apenas um. Só para a gente conseguir. Testar a dinâmica da nossa paginação. Eventualmente vem aqui. Passa um parâmetro. Page. Igual a dois. Está na dúvida um. Page igual a dois. Dúvida dois. Então veja que já funcionou a nossa dinâmica. Então está. Está bem caminhado aqui. Eu passo um filtro. Já vai funcionar. Então. Todos os circuitos já estão ok. O que está faltando aqui ainda? Está faltando. É. Aquelas informações de paginação. Porque aqui eu estou retornando apenas os dados. Então veja que é a nossa data. Apenas os dados. O que eu preciso também? Eu preciso passar para o nosso front-end. Aqui em consumir esse API. As informações de paginação. Quais são essas? São o total de itens por página. São aquelas informações que a gente tem. Então. Esse cara aqui. Esse paginate. Ele me retorna uma interface. Essa paginate interface. Deixa eu abrir ela. Paginate interface. De pegar o presenter também. Que já é a implementação da interface. E com base nessas informações aqui. Eu consigo montar aquelas metas e informações. Então como a gente. Resolve isso daqui. Então não basta simplesmente passar uma collect. Eu tenho que passar aqui. Em cadeado. Adicional. Se não me engano é isso. Adicional é isso. E aqui eu vou passar um array. Com o que a mais eu quero mandar. Então eu vou mandar aqui em um era. As metas e informações de paginação. E que eu passo tudo que o meu frontend precisa para paginar. O que ele precisa? Precisa de um total. Como que eu pego este total? Nós temos aqui o nosso supports. É um presenter. E aqui nós temos o método total. O que mais que a gente tem? Nós temos. Um. Os itens que eu já estou passando. O total. É. Dizem que essa é a primeira página. Essa é a última página. Posso passar isso. Caso seja interessante o meu frontend. Vou passar aqui. Um. Is. First. Page. Aqui eu pego o método. Is. Page. Uma de. Is. Page. Aqui eu pego o nosso método. Is. Last. Page. O que mais? Influente. Page é interessante. O nosso frontend. Aqui de. Influente. Page. Pegando aqui a página atual. Pegar o número da próxima página. Aqui de next page. Pegar o nosso método next page. E o previous page. Pegando o get number previous page. Beleza? Dessa forma que eu consigo passar esses dados. Então vamos voltar aqui para a nossa API. Aqui é o nosso mera. Agora veja que tem todas as informações que o meu frontend precisa para paginar. Então não, a gente está retornando para ele. A gente está retornando para ele. Total. Estou dizendo se é a primeira página. Estou dizendo se é a última página. Veja que não é a primeira nem a última. Se eu volto aqui para a primeira. Volto aqui para essa primeira. Aí eu estou na primeira página. Estou na última página. Não estou na última página. A página atual é 1. A próxima página é 2. E previous page 0. Não tem previous page. Se eu ver para 2. Previous page vai ser 1. Maravilha. Então com isso, meu frontend, ou quem consumir isso, pode ser um API mobile, enfim. Ele consegue já, com base nessas informações aqui, fazer essa paginação com sucesso. Page 1, page 2, page 3 e assim por diante. Então legal? A gente criou aqui a nossa estrutura. Obviamente isso daqui ficou um pouco verboso, especialmente para o nosso controller. O que a gente poderia fazer? Trabalhar depois com um partner. Acho que eu vou mostrar isso na próxima aula para ter essa dinâmica aqui de forma bem interessante. Então é isso aí e bora para a nossa próxima aula.